2022 promete ser um grande ano para quem tem um Playstation 5, afinal já temos grandes jogos confirmados. Mas o que mais a gente pode esperar do próximo ano da Sony? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou o Ariel. Vamos falar da Playstation, o que a Playstation pode fazer de diferente para o ano que vem, Aleptecos? Exatamente, muito obrigado por você lembrar que eu sou Aleptecos, porque eu mesmo não lembro. É verdade. Então realmente vamos falar do que a gente espera do ano de 2022 para a Sony e Playstation, falando se tratando de jogos, se tratando de estratégias de mercado e tudo o que a gente espera que eles façam ou não façam em 2022. Bom, vamos falar de jogo primeiro, a Playstation já tem garantido que vai lançar no ano que vem o Gran Turismo 7, que o meu cunhado inclusive está empolgadaço, ele não para de perguntar para mim, você vai saber o jogo? Você vai saber a versão do Playstation 4 também? Porque ele é muito fã de Gran Turismo. É, ele tem todos uns cockpit aqui, participa de torneio. Ah, sou outro cunhado. É, o Edson. Inclusive, ele vai ser um termômetro muito importante para a gente nessa análise do Gran Turismo, porque ele está muito dentro do jogo e o Gran Turismo, todo mundo espera que ele possa resgatar um pouco do que foi a franquia, porque o Sport, por mais ter sido um bom jogo, ele parece que ficou no meio a meio ali. O jogo não teve as melhores reviews, inclusive a nossa não foi totalmente positiva na época, mas o Gran Turismo é um grande jogo. E também temos Horizon Forbidden West, que vai ser um dos primeiros a sair, e o God of War por parte da Playstation. Esses três jogos aí são três franquias enormes da Playstation que vão voltar no ano que vem. Sim, sim, são três das principais que a gente tem hoje, óbvio que tem mais, né, tem Uncharted, The Last of Us, Spider-Man. Spider-Man anunciado já, Spider-Man 2, que provavelmente deve sair lá para 23, 24. Wolverine também, para perder de vista. Mas 2022 ficam nesses três aí, que eu ainda acho que a gente vai ver mais, tá ligado? Eu acho que a gente vai ter algumas surpresas aí no caminho, e isso pode vir da Bluepoint, pode vir da empresa que fez o Returnal, esqueci o nome agora. Housemarque. Da Housemarque. Então assim, essas empresas, elas podem nos surpreender, né, mas a gente também tem algumas negociações de jogos que não são da Sony, mas que são exclusivos, pelo menos de console, como é o caso desse aí. Que tava passando na tela, é. Que tava mostrando, Force Polk, e acho que o Final Fantasy XVI é uma incógnita ainda, a gente sabe que o jogo pode ter sido adiado para perder de vista, talvez para 2023, né, mas a gente sempre aguarda, o Final Fantasy é sempre um jogo que é legal a gente esperar, né. E a gente sabe que vai sair o Ghostwire Tokyo também, né, que faz parte desse último acordo entre Playstation e Bethesda, que saiu primeiro aí o Deathloop, que foi um candidato ao GOT, vai sair no ano que vem para Xbox, mas o Ghostwire Tokyo vai ter um ano aí de exclusividade na plataforma Playstation. Essa talvez, no momento, seja uma das boas vantagens que a Playstation tem, esses acordos com grandes jogos exclusivos para ela, porque o Xbox também tem algumas vantagens ali, alguns jogos que estão anunciados como o Stalker 2, como o Crossfire X, que a gente falou ou vai falar no vídeo do Xbox e vai sair ou já está no canal. Mas o da Playstation tem alguns jogos que são triple Waze e são muito aguardados, né, como o caso de Final Fantasy, como o caso do Ghostwire Tokyo por ter o Shinji Mikami. A grande incógnita para mim está no Forspoken, que eu estava muito animado e aos poucos eu fui vendo que o jogo talvez não seja aquilo que eu estava esperando. Mas, ainda assim, é uma exclusividade que pode se provar muito importante aí. Mas o que mais a gente pode esperar, Leptex? Você acha que podemos finalmente ver um serviço que foi até o Spartacus que falaram que poderia estar nascendo aí, que é o concorrente do Game Pass? Acho necessário e acho que é bem, 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 a chance é muito grande de vermos... Não, não vai demorar muito não, porque faz parte de um novo modelo de negócio, né, esse modelo de assinatura e expandir isso para o resto do mundo. O Game Pass é uma prova de que dá certo. Claro que a Sony vai usar outras estratégias, vai incluir várias outras paradas junto, né, diferente, bem diferente a ideia. Não, eu acho que é diferente sim, eles não vão colocar o exclusivo AAA The One, cara. Ah, não, não, isso eu também não acho que vai acontecer não, mas isso tudo que a gente está falando é o que a gente espera porque não tem nada confirmado, né. Ah, é, sim, sim, tudo fica no campo das ideias aqui, da especulação. E eu acho que é possível já vermos antes do meio do ano alguma coisa mais forte relacionada a isso. Eu acho até que a Playstation está esperando o momento para fazer um novo grande evento. Ainda não tivemos um evento explodidor de cabeça, sabe, uma parada que possa realmente mostrar o que está acontecendo para a nova geração. A gente teve ali a demonstração do Matrix, que a gente não conseguiu trazer conteúdo para vocês há tempo aqui, mas a gente sabe que está incrível e que mostra o que os novos videogames podem fazer. Mas ainda acho que falta alguma coisa e ano que vem é o momento, pelo menos, de mostrar o que é isso, né. O que está faltando? A Playstation e a Xbox podem aproveitar o momento para trazer. E acho que pode partir da Playstation nesses exclusivos que ela tem, que são geralmente muito absurdos de bem feitos. E eu acho que a Naughty Dog está aguardando alguma coisa. Não deve ser algo para lançar no ano que vem, mas um anúncio também, como a gente falou até mesmo no vídeo do Xbox, anúncios também fazem o ano ser bacana, ser legal. É óbvio que quando você tem um lançamento é melhor, mas um anúncio também esquenta a plataforma. E você saber o que a Naughty Dog está fazendo, o que mais pode estar aparecendo para o Playstation depois, também é bacana. Ainda mais sendo a Naughty Dog, né. Com certeza, com certeza. Tanto a Naughty Dog, quanto a Band Studios, várias outras empresas que fazem parte ali do... Como eu falei, a Housemarque, a Bluepoint, são empresas que têm potencial de fazer algo bem, bem foda. E isso é sempre bom esperar desses caras, né. Mas outra coisa que a gente também pode aguardar muito do ano de 2022 da Sony são versões para PC de alguns jogos. A gente já tem alguns confirmados, mas é possível que a gente veja... Veja. É possível que a gente veja outros, né. De repente, quem sabe, finalmente, vermos um Bloodborne. Um, dois ou uma remasterização? Não, um Bloodborne para PC, para PC. Ah, ok, ok. É, o Bloodborne para PC, ele está ligado totalmente ao 60 FPS, né. Que até num vídeo nosso, que a gente fala vários, né, sobre isso, mas em um vídeo a gente... Eu fui o cara que falei bastante sobre isso, de que eu, se tem a opção de jogar em 60 FPS, se vier, eu vou esperar por essa versão de 60 FPS. E aí eu vi alguns comentários maldosos. Ai, não joga em 30 FPS. É óbvio que a gente jogou em 30 FPS o Bloodborne. Mas se vier a versão de 60 FPS, ela é muito melhor. É o que todo mundo está aguardando, porque é uma evolução. Se você não quiser evolução, meu amigo, você tem que ficar nos videogames antigos. Nem pense em comprar o novo, né, Leptex? É, mas é diferente, por exemplo, de você jogar um jogo que é de um console anterior para um console mais atual. Como, por exemplo, uma versão de PlayStation 4 para uma versão de PlayStation 5. É diferente, porque provavelmente você já jogou a versão de PlayStation 4. É. O Bloodborne, a galera do PC, ainda não jogou. Então, o que vier, eu tenho certeza que vai ser muito bem visto. Não, mas aí que tá, é onde eu falo. Que se vier para PC, é natural que venha com essas opções. Então, porque senão vira um caso Final Fantasy que veio cheio de coisas bloqueando o jogo aí. Final Fantasy 7 remakes, tá falando? É. Então, se acontecer, eu acho que se isso acontece em 2022, já é o suficiente para criar uma expectativa pelo Bloodborne 2. Então, a PlayStation poderia aproveitar isso. Agora, se não vier em 2022 e o Bloodborne poderia estar naquele outro vídeo que a gente fez de coisas que talvez vocês não vejam em 2022, aí eu acho que esquecem, cara. Porque o momento onde você vive remasterizações ou versões melhoradas é o primeiro, segundo ano de vida do videogame. Depois já não parece mais fazer tanto sentido, né? É, e é estranho mesmo, porque a estratégia da Sony sempre ficou muito clara. De quando eles já tiverem vendido o que eles queriam, né? Queimou toda a lenha que precisava, a gente lança eles. Eles lançam no PC para poder ter uma nova receita e poder fazer várias outras coisas que eles queiram, né? E o Bloodborne foi um dos primeiros jogos grandes do PlayStation 4. Então, era um jogo super candidato a ter essa versão aí de PC e até agora não veio. Mas não é só também, né? Existem vários outros games aí que podem receber uma versão para PC. O Sackboy mesmo, estava nos rumores de que ele poderia chegar no PC. O Uncharted, que vai chegar no começo do ano para a PlayStation 5, nas versões remasterizadas, que a gente sabe que tem todo um rolo aí que a gente não concorda desses upgrades serem meio que pagos e tudo mais. Sim. Ele deve chegar no PC alguns meses depois. Então, a estratégia justamente é essa. Eles tiram o que dá para tirar no console. É uma versão requentada. Mas muita gente vai pegar porque Uncharted é amado e depois vem para o PC. Então, eu também acho que o ano que vem a gente vai assistir muitos lançamentos do PlayStation para PC. Só que, Leptecos, se chega o serviço da PlayStation, eu acho que vai dar uma acelerada monstra nesses jogos chegando para PC. Porque daí, se está na biblioteca, automaticamente o cara tem acesso, né? Pode ser. Aí você está já assumindo que vai ter um serviço também para PC, né? Eu acho que seria natural, né? Eu acho que talvez, se vier o anúncio para o ano que vem, a gente vai assistir primeiro chegando nos consoles para eles verem o efeito. Mas é natural, né? O serviço hoje está atrelado a dar alcance para a sua marca e não mais para o seu videogame. E eu acho que justamente o serviço é feito para que você não dependa do videogame. Então, seria natural ver chegando no PC e ter um acesso no mobile. É, ainda é uma incógnita, mas eu acho que o ano de 2022, em termos de jogos e tudo mais, vai ser um dos melhores. A gente comentou isso também no vídeo do Xbox. E quem vai sofrer, no bom sentido, no sentido positivo, não sei se existe, é o nosso bolso. E a gente também, que vamos ter que correr alucinantemente para poder entregar todas as informações e conteúdos, tudo prontinhos para vocês se deleitarem. É verdade. Então, ó, comenta o que vocês pensam sobre tudo isso, porque ano que vem vai estar lotado de coisa e ainda vem o vídeo da Nintendo, hein? É, já aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e até a próxima, valeu! Valeu!